Tava quase chapado em W As vozes finadas, minha mente soprava Não fica em choque, faz apologia Lembra de nós que essa letra é pesada Eu olhava pra todos os cantos Aonde aquelas vozinha falando Juro pro C, era madruga Os mano colou e eu não tava chapado Durmar a pé, zóio de gato MC japonês e o Felipe bolado MC primo careca, o da leste Me usou de intermédio pra mandar recado Toda vez que matar um MC Vai ter outro na bala pra mandar o papo Toda vez que matar um MC Vai ter outro na bala pra mandar o papo Rajada de bala que tombou os mano E não me aceitou e eu posso dizer Enquanto eu tiver na terra Eu vou cantar até morrer Rajada de bala que tombou os mano Não me aceitou e eu posso dizer Enquanto eu tiver na terra Eu vou cantar até morrer Rajada de bala que tombou os mano E não me aceitou e eu posso dizer Enquanto eu tiver na terra Eu vou cantar até morrer Rajada de bala que tombou os mano Não me aceitou e eu posso dizer Enquanto eu tiver na terra Eu vou cantar até morrer Diretamente, restante Slava Fak É o Suárez da Beach, só existe um Tava quase chapado em W, as vozes finadas, minha mente soprava Não fica em choque, faz apologia, lembra de nós que essa letra é pesada Eu olhava pra todos os cantos, aonde aquelas vozinha falando Juro por cê, era madruga, os mano colou e eu não tava chapando Do mar a pé, só eu de gato, MC japonês e o Felipe bolado MC primo careca, o da leste me usou de intermédio pra mandar recado Toda vez que matar um MC vai ter outro na bala pra mandar o papo Toda vez que matar um MC vai ter outro na bala pra mandar o papo Rajada de bala que tombou os mano e não me aceitou e eu posso dizer Enquanto eu tiver na terra eu vou cantar até morrer Rajada de bala que tombou os mano e não me aceitou e eu posso dizer Enquanto eu tiver na terra eu vou cantar até morrer Rajada de bala que tombou os mano e não me aceitou e eu posso dizer Enquanto eu tiver na terra eu vou cantar até morrer Rajada de bala que tombou os mano e não me aceitou e eu posso dizer Enquanto eu tiver na terra eu vou cantar até morrer Diretamente, restante Love Fuck That's what is the beat, só existe um Lô, 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 lô A jada de bala que tombou os manos, não me aceitou e eu posso dizer Enquanto eu tiver na terra, eu vou cantar até morrer